Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Amém. Jesus, sinto-me extraordinariamente bem junta ao vosso coração. Nada perturba a minha profunda paz. Com um dos olhos vejo o abismo da minha miséria e com o outro contemplo o abismo da vossa misericórdia. Será que nós também somos capazes de dizer isso daqui? Nada perturba a minha profunda paz, porque eu sei que o Senhor está comigo. Que exercício! Que difícil viver esse gesto! Não é verdade? Se estamos com o Senhor, estamos seguros. E isso é uma certeza que precisamos trazer em nosso coração. Agora, traduzi-la no dia a dia é preciso muita graça de Deus, muita presença do Espírito Santo, que de fato nada perturbe o nosso coração, a ponto de roubar de nós a paz, a certeza de que o Senhor está conosco. É Ele é Ele quem está à frente de tudo. É Ele quem comanda o barco da nossa vida. Que nada roube do nosso coração essa certeza. Peçamos esta graça hoje a Jesus. Que tenhamos a certeza que tenhamos a certeza e nada roube do nosso coração essa paz, porque onde está o Senhor, existe a paz. Se o Senhor está conosco, estamos seguros, porque Ele vai à nossa frente. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia e Deus continue abençoando você.